Com a Dama da Noite do lado de cá, e do lado de cá eu vou pôr uma vela pra soprar. E aqui eu inspiro, cheiro a Dama da Noite e sopro a minha vela. E isso é uma respiração profunda. Vamos lá, inspira de um lado até o final. Solta a vela do outro lado. Inspira de novo, do outro lado. E solta. Última vez. E solta. Maravilha. Agora nós vamos fazer mais uma, que é a automassagem. Massagem é muito bom, né? Quem é que é o especialista aí? Nossa amiga lá, a massagem é muito bom. Mas às vezes a gente não tem a massagista fantástica pra dar uma massagem na gente. Então o que a gente vai fazer? Vai ficar dependendo de alguém? As mulheres fortes, decididas, resolvidas, vão ficar dependendo de alguém? Se tiver massagista, maravilha. Mas se não tiver, vamos massagear a gente mesmo, não é não? Então a gente pode, ó, massagear igual se fosse uma massa de pão. Esqueci de você. Você não falou qual é a má coisa que você não gosta de fazer em casa. Eu já rio lá. Eu rio de todas, porque eu não gosto de tudo aquilo que foi de pão. Ah, então tá ótimo. Perdão. Então a gente massageia aqui, gente, ó, do meio da cabeça, do meio aqui, ó, até o final aqui do ombro, tá? Como se fosse uma massa de pão, amassando mesmo, amassando, amassando, tá? Amassando. Eu, na verdade, toda vez que eu faço isso, eu vou até o pé, eu tenho uma energia, né? Quando todo mundo sente isso, vai até o pé, assim, uma energia elétrica, uma energia elétrica, de um lado. E agora do outro lado. A outra tá até relaxada ali, total, vamos lá, do outro lado. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, rindo. Então, vamos lá. Agora é mais sutil, só pra dar aquela risadinha. Caldo, cuidado, gostoso. Se quiser sentar, você pode, se tiver incomodada. Não, não, não. Eu tô muito rependo. Vamos lá fazer. A massagem, ha, 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 ha. Agora a gente também pode dar, igual ela me lembrou ali, pode dar uma... Bater aqui o timo, ha, 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 ha. Bate o timo, ha, 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 ha. Bate no timo aqui, ha, 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 ha. Vamos ativar essa alegria. Ele é da vibração. Ele é da vibração. Vamos desafios. Tchau pra vocês. Comigo ninguém pode Minha alegria pode tudo Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem